Olá, nessa edição do programa Sena Aberta, eu tô fazendo uma edição especial, presencial, você que acompanha aí o nosso programa sabe que desde que entramos em pandemia e ainda nesse processo de retorno, nós temos gravado os nossos programas e também os programas ao vivo, os que eu faço de maneira remota aqui na TV Assembleia, mas abrimos aqui uma sessão para conversar com Tereza Saiblitz, é Saiblitz! É Saiblitz! Atriz, né? Grande prazer, eu falei para você que eu acompanhei a sua carreira sim, e quando falou, ela tá aqui e tal, massa, que coisa bacana e tal, eu não podia deixar de forma alguma de bater esse papo gostoso com você, né? Obrigada. E primeiro saber o que você veio fazer aqui, mulher. Menina, eu me despenquei aqui para o Piauí por uma história lindíssima, eu tô fazendo uma coisa que a gente tá chamando de residência carangueja, e em 2015 escrevi um texto, um monólogo chamado Carangueja, e em 2017 conheci Fernanda Silva, que é uma atriz de Parnaíba, do grupo Metáfora, e eu conheci, a gente conversou, eu gostei muito do trabalho dela em cena, a gente começou a conversar sobre isso, foi se falando, aí veio a pandemia, a gente continuou se falando online, e aí teve ano passado, em 2021, em outubro, ela tava por lá, num outro projeto chamado Transatlântico, e me ligou, eu falei, vem no cerco em casa, e pedi para ler o texto para mim, e aí foi uma coisa incrível, porque chovia lá em casa, era um tempo temporal, eu não conseguia parar de ver, porque ela lê, ela é uma maravilhosa atriz aqui do estado de vocês, fazer a cena, claro, ela comandou os céus, né? E aí foi uma coisa, entre as vezes a gente começou falando, então vamos montar isso, vamos, aí a gente começou essa história, e de lá para cá a gente veio costurando, a gente já fez uma residência em São Paulo, na Casa Líquida, que é uma casa também de artistas independentes, e aqui a gente tá fazendo, agora eu tô no campo arte contemporânea, mas antes eu já estava em Cajueiro da Praia, na Casa de Flores Bela, tudo lugares que foram acolhendo a gente para fazer esse trabalho de montagem dessa peça. Falar em compor super bem, né? A gente vai voltar para o Carangueja daqui a pouco, mas eu preciso saber de você qual dos papéis que você teve oportunidade de compor, de levar ao público, você que é uma atriz de inúmeras novelas, fez cinema também, teatro, enfim, passeou por essas três, essas três vertentes das artes dramáticas, né? Qual que seria o seu papel, talvez, aquele assim, foi esse? Eu sou um tipo de atriz que, para mim, personagem é um pouco como filho, eu posso dizer que eu gosto de todos, e todos me trouxeram muitas coisas, mas eu tenho carinhos especiais, sim, porque a gente também tem a oportunidade que o personagem dá para a gente de apresentar trabalho e de viver coisas diferentes, né? Então, eu tenho a Joana de Renascer, que era uma catadora de caranguejo, e por causa dela, eu acabei conhecendo o Manguesal, e por causa dela, eu acabei escrevendo essa peça que eu estou aqui agora. É, não sei nem se eu chamo de coincidência, chamo de encontro, porque eram encontros que estavam marcados para acontecer, né? Na verdade, a Joana não era nem para eu fazer, era a Luciana Braga que ia fazer, aí eles decidiram trocar de personagem, aí na última hora, eu estava em Ilhéus fazendo Dona Flor, e seus dois maridos, outro personagem também que mora no meu coração, que eu aprendi muito, e aí, então, em Renascer eu tive oportunidade, como atriz, de cenas incríveis, né? Teve a primeira coisa de catar os caranguejos e de viver aquele universo das marisqueiras, do pessoal que trabalha com essa economia, assim, da natureza, né? Das coisas, dos bichos da natureza, e depois teve a cena da morte do Tião Galinha, teve todo o conflito com o padre, salvar o padre da greve da fome, quer dizer, isso são oportunidades para o ator maravilhosas, então a Joaninha foi um grande presente nesse sentido. E logo depois, na televisão também, teve a Dara, né? Que era uma pessoa, uma cigana, então também mexia com o imaginário, assim, feminino, de uma maneira maravilhosa, né? Qual é a mulher que não quer botar brinco? Sai, né? Girar o mundo, né? Então, assim... E ainda sonhar com o que pode sonhar no sentido não exato da palavra, mas ter a ideia do que pode vir a acontecer também no futuro, né? Que, aliás, se a gente soubesse que muita coisa ia acontecer no futuro, talvez a gente fizesse muita coisa diferente ou não. Eu não sei, porque eu sou uma pessoa que nunca quis saber de futuro. Eu tenho medo de saber de futuro, não quero saber, não gosto nem de mapa astrológico, que é uma coisa que eu sei que não é exatamente futuro, mas eu não gosto de ficar já achando que vai ser de um jeito. Eu prefiro estar muito bem treinada para o que vier. É, mas assim, sim, eu acho que se a gente... Bom, se a gente for falar de política... A coisa ia ficar bagunçada. Eu acho que é muito importante, sim, saber do futuro é muito importante, pode ser muito importante, sim. Mas na vida pessoal, eu acho que não. O meu treino, engraçado dele, é muito mais do presente, de como é que eu estou vivendo, porque é o presente que faz o futuro, né? É isso mesmo, são as pequenas escolhas que você faz todo dia, para quem você olha, para quem você dá atenção, o que você fica discutindo, o que você não fica. Isso eu acho que é o que faz o futuro, né? Que constrói cada personalidade. E, hein, quando eu falo em personalidade, assim, poxa vida, são tantas personalidades vividas, você comentou agora que ser atriz dá uma possibilidade imensa, inclusive de se colocar no lugar do outro, não é? Porque a gente tem visto, assim, principalmente nos dias atuais, e você já vem fazendo isso nas personagens, ó, há muito tempo atrás, né? Mas nos dias atuais se discute tantas coisas, questão de gênero, questão de cor, questão de raça, questão de religião, de política, né? E, às vezes, você não está naquele lugar, não compreende, mas como atriz, como personagem, que você vai executar, te dá essa possibilidade, né? E eu queria saber como é essa emoção, assim, de, de repente, sentir na pele algo que as pessoas comuns, assim, os mortais não têm esse prazer. Eu acho, assim, que o ator é um tipo de bicho diferente, assim, porque desde pequena, me lembro quando eu entrei no teatro tabulado, que eu entrei no palco, subi, vi aqueles baús de figurino, eu falei, gente, a vida está aqui, a vida não está na praia, nem no parque de pessoas, a vida está aqui, né? Então, eu acho que é gente dessa espécie que se encontra, porque o grande prazer da gente e o grande desejo é justamente de encontro a possibilidade de vida diferente da nossa, né? Do eu, Tereza, mulher, nananana. É eu qualquer coisa, né? É uma espécie de megalomania existencial que os atores têm, ontológica, do que eu sou. Eu sou qualquer coisa, eu sou esse refletor, eu sou ele ali de mão para trás, eu sou você, loura de cabelos lisos, eu sou negra, eu sou japonesa, poder ser isso tudo sem realmente ser, né? E sendo ao mesmo tempo, porque, na verdade, é preciso construir um tipo de musculatura, de empatia muito grande, né? Então, quando você vai conhecer uma nova, um personagem, a Joana, por exemplo, que é uma catadora de caranguejo, ir no manguezal, conhecer como é que eram aquelas mulheres que catavam caranguejo, os homens, como é que era o cotidiano, o corpo, o jeito de vestir, as roupas, né? As roupas desse personagem, por exemplo, eram trocadas, eram roupas reais, não era um figurino feito, né? A Bete Filipec, a figurinista, foi lá e trocou roupas novas com as roupas que eles tinham no varal, que eram roupas trabalhadas pela lama, pela lavagem excessiva, pelo vento, né? Eu estou muito impressionada com o vento do Piauí, que é uma coisa maravilhosa, né? Esse céu do Piauí, que é também um escândalo, vocês são muito abençoados por esse entorno aqui, que é muito rico e muito selvagem no sentido de ser livre, né? E aí é isso, a gente tenta entrar em conexão com a empatia, com aquela figura, com o que aquele personagem vive, né? A cigana foi a mesma coisa, eu conheci várias famílias ciganas, diferentes maneiras de pensar, e aí você vai vendo o que aquele personagem ali, qual é a função dele na vida das pessoas, né? Que até para o público compreender, assim, quando a gente falava antigamente que fazer um laboratório específico para um determinado personagem, tinha todo uma... Assim, era tudo muito escondido, a gente não tinha noção de como era que isso funcionava, né? Mas eu creio que fazer um laboratório hoje parte desde essa conexão física e, digamos assim, presencial na possibilidade com as pessoas que você vai interpretar, né? Que vai representar, mas também um trabalho de pesquisa muito grande, né? Porque precisa ler, precisa estudar, precisa ouvir, é música, tem que ouvir. Enfim, conta um pouco para mim desse processo, como é que você faz isso para entrar em um determinado personagem? Eu agora, por exemplo, com A Carangueja, eu tenho ouvido muitas peças, as músicas que a gente está levantando, né? Para ver em que momento entra o quê. Eu tenho ouvido Comadre Florzinha, Chico Sainz, o Philip Glass, são as coisas que estão entrando agora. Tem até um Led Zeppelin no começo, assim, porque tem uma coisa... É! É só, é teatro contemporâneo. E aí, eu fico prestando atenção no homem que levou a canoa para a gente ver os cavalos marinhos, o que ele falou das caranguejas, a gente viu várias caranguejas aratuis, e aí fiquei sabendo mais coisas que eu ainda não sabia, porque eu já tinha feito uma pesquisa grande para escrever esse texto, mas ainda tinham coisas que eu não sabia. E aí fui sabendo mais coisas, aí já vai colocando de algum jeito e percebendo o jeito das pessoas. E na primeira leitura que eu fiz em Cajueiro da Praia, tinha uma senhora marisqueira, e foi muito bonito ver a maneira como ela recebeu o corpo dela, o ser dela, assim, né? Então, eu acho assim que o ator, pelo menos eu penso isso, assim, tem um pouco de antropólogo, sabe? De querer estudar espécies diferentes, né? E tentar entrar na perspectiva daquela espécie que ele está estudando, espécie, né? Eu estou usando esse termo, assim, mas é isso, sabe? Que eu acho, aliás, que é um dos termos mais adequados que eu já ouvi, né? O pessoal lá de concordar com a gente, porque realmente cada... Tirando a ideia da espécie como um geral, né? Como o público conhece, mas quando você está trazendo isso para a gente, com essa licença poética, digamos assim, né? Você traz o fato de que cada cabeça é uma sentença, cada pessoa é um universo, né? Cada mundo é um mundo diferente. E quantos zilhões de mundos existem dentro de cada um ainda? É. O negócio é complicado, não é fácil, não. É, tem uma linha na antropologia chamada perspectivismo ameríndio que fala exatamente disso, de como ver, como tentar ver na perspectiva de outro mundo, né? A gente está vivendo isso, né? Antes se falava que os índios eram primitivos, tinham que chegar à civilização. Depois a gente foi ver que eles sabem muito mais do que a gente sobre preservação, sobre sustentabilidade, sobre não agredir a natureza, sobre a... Não pode morar 500 mil pessoas do lado de um rio porque não tem água suficiente, não tem como o rio se restabelecer, né? Então, assim, eu acho que é importante pensar nisso, né? Primeiro que essa cultura da gente branca, ocidental, europeia, não é a... o rainha da cocada preta. Vou fazer o seguinte, segura esse pensamento aí, a gente prossegue essa mesma ideia no próximo bloco do nosso programa Sena Aberta, eu volto em instantes, até já. Como manter a saúde mental durante o isolamento? Evite pensamentos negativos, aproveite o tempo para curtir com sua família, faça atividades que você goste e ache relaxante, pratique exercícios físicos, mantenha a alimentação saudável, mantenha uma rotina diária e coloque o sono em dia. Não podemos esquecer de manter a mente produtiva. Pelo bem de todos, fique em casa. TV Assembleia liga você à saúde. Voltamos com o programa Sena Aberta, e nessa edição meu papo é com ela, atriz Tereza Saibitz, Saibitz, a gente aprendeu facinho. Mas a gente já tinha um problema assim com essa... Ah, sempre me perguntam, eu falo, para escrever, sabe a Blitz? Sei Blitz. Mas para falar, quando você vê uma Blitz, você fala, sai Blitz! porque ninguém quer parar na Blitz, não sei, eu não gosto de parar na Blitz. Bom, continuando o papo do bloco anterior, a gente falava à luz da antropologia, como é que as coisas se colocam, e aí, eu achei fantástico, você falou da senhorinha, da marisqueira, da forma como ela se apresentou, enfim. Bom, eu queria que você falasse também para a gente, as pessoas envolvidas nesse projeto, a gente está falando de carreira, volta aqui, volta para Carangueja, enfim, é uma salada, mas é isso aí. O importante é a gente estar aqui junto e misturado. É, porque é interessante pensar que um ator, ele tem várias possibilidades de trabalhar, ele pode trabalhar num filme, que tem uma produção grande, ele pode trabalhar num filme de produção independente, pode trabalhar na televisão, que tem toda uma estrutura, nas TVs grandes, ou ele pode fazer teatro com uma grande produção, com um edital, e a gente está há mais de dois anos aí vivendo uma seca, onde não tem verba para nenhuma cultura, para a educação, para a saúde, enfim, a gente está vivendo uma outra pandemia, uma seca mesmo. Então, esse projeto nasceu de um desejo, de uma necessidade de fazer. Então, eu vim para cá com recursos próprios, eu estou sendo acolhida, nos lugares que a gente foi acolhido, por pessoas que estão apoiando o projeto. O primeiro São Paulo foi o Corpo Rastreado, que é uma produtora que também está ajudando aqui a pagar a pousada e ver contatos. E isso de São Paulo, o Corpo Rastreado, e lá a gente fez na Casa Líquida e apresentou lá. Aqui no Piauí, a gente veio para, primeiro foi para a Casa do Eiro da Praia, para a Casa de Flores Bela, que é a casa de uma professora chamada Rosário Miranda, que é uma mulher fantástica, e a gente teve esse contato com ela profundo, é uma pessoa muito importante aqui do Piauí, uma intelectual, e uma mulher ativista, que fez coisas maravilhosas, com doentes mentais. Enfim, é uma deusa que a gente conheceu, que eu nem esperava conhecer. E a Adriana, que também trabalhava com ela, a Adriana Márcia, que também é outra. Foram duas mulheres incríveis que acolheram a gente lá e a gente fez uma leitura lá que foi num lugar maravilhoso, no terreno de areia. A gente construiu um teatro todo rodeado de cocos e era ao ar livre. Então, o céu entra no cenário, este céu aqui de vocês. Então, assim, é um privilégio poder... A gente não tem projeto, não tem patrocínio, mas a gente está tendo muitas ajudas. Depois, a gente foi para Parnaíba, onde a gente teve apoio da pousada Vila Parnaíba, e com produção do Romualdo, que trabalha com a... Romualdo Nunes, Neves. Eu sempre boto o Nunes, mas é Neves. Às vezes eu esqueço o meu sobrenome. Entendo, eu entendo. E o nome de filho, então? Você chama um do outro, é tudo um. Vai! Aí, olha só, teve também o apoio do Rick Costa, que é o diretor lá do Museu do Mar, que também teve todo o carro para trazer a gente para cá. foi pelo José Anchieta, que vai entrar no lugar do Fábio Novos. Sim, o Carlos Anchieta. José Anchieta, gente. Não se preocupe. Eu fui do Brasil Colônia, né? Desculpa, Carlos. Mas sabe o que é, Terida? É muito nome. Poxa vida, é muito nome para a pessoa que está vindo agora. É, e conhecendo muita gente. A gente que conhece todo mundo aqui, estou te dizendo o que a gente quer? Aí tem o apoio do Carlos, quem mais? É importante a gente citar, porque fazer arte nesse país e do Grupo Teatro Metáfora, da Fernanda, que foi a grande ideia, que a pessoa começou a mover isso. A gente falou, como é que a gente faz? Ela falou, vem para cá que eu arrumo. Te vira. Eu falei, ok, vou conseguir a passagem. E está sendo tudo assim, né? A nossa ideia seria também fazer uma residência em Minas, no Grupo Galpão, e ainda fazer uma em Salvador com o pessoal do Teatro Vila Velha. Contatos que a gente tem por aí na vida como ator para ir construindo esse trabalho e poder ir apresentando, porque não vou ficar esperando edital, não sei o que, não vou fazer nunca, né? E para mim é muito especial, porque é o meu primeiro texto para a cena, né? Eu sempre escrevi muito, acabei de fazer faculdade de letras, me formei em 2016 e emendei no mestrado em literatura. E aí agora eu quis botar esses textos em cena. Então é a primeira vez que eu estou botando um texto no meu em cena comigo em cena. O que é muito diferente, porque é uma outra coisa, assim. Você, um texto, uma coisa atriz estrear. Tipo, talvez você nem tenha escrito para você. Eu fui escrevendo assim, não sabia quem ia fazer. Na verdade, eu não sabia nem se ia fazer, porque quando eu comecei a escrever, não tinha nem o pensamento em produção. E eu pensava assim, eu quero fazer um manguezal, então vai ser um galpão todo de lama. Eu nunca tenho dinheiro para fazer isso, né? Só na Alemanha. É, eu falava... Aí eu brincava com o professor, vai ser um PIB Alemanha ou PIB Brasil. Aí ele dizia, não, então se não der para fazer isso, eu vou levar quatro pessoas numa canoa, eu vou fazer dentro do manguezal. A minha ideia era que eu queria trazer a experiência que eu tive no manguezal para o público, porque foi muito forte. Eu, quando fui gravar a Joana, eu não conhecia manguezal. Eu estava lendo o livro do João Cabral de Melo Neto, Cão Sem Plumas, queria montar alguma coisa mais para a dança, mais com texto ali, e aí fui fazer a novela. E até então não me estima no João Cabral. Mas aquela experiência de entrar ali num lugar que as pessoas ficavam, nossa, mas você entrava naquela lama? E é um lugar que é muito fértil, muito rico, de experiências, não só sensoriais, mas como de fertilidade da natureza. É um útero mesmo. Aí é aquela história, né? Há uma mudança de olhar, e isso é extremamente importante. Olha, eu não quero terminar esse programa sem falar algumas coisas, por exemplo, pelo menos citar algumas outras novelas que você fez, tipo Barriga de Aluguel, o que mais? Renascer, Barriga de Aluguel, Pedra sobre Pedra, Explode Coração, só fiz quatro, mas porque foram todos assim, muito danadas. E teve Hilda Furacão também, que foi uma personagem muito interessante, que era uma mineira, foi muito divertido de fazer. assim. Agora, na pandemia, aí tu, ela começa a escrever 2015, texto, você falou 2015 no começo da nossa conversa, né? Depois, se forma em letras, aí... Fiz mestrado. Fiz mestrado, aí vem a pandemia. É. Ainda tive que cuidar da minha mãe nesse meio tempo, ela faleceu em dezembro, então assim, teve todo um movimento da vida, porque tem a vida acontecendo, né? Os filhos, os pais, meu pai já tinha falecido, mas a minha mãe, que era antropóloga e que tinha assim uma... Enfim, é muito importante para mim, a presença dela na minha vida, teve muita troca o tempo todo sobre isso, né? Então, sobre arte, sobre cultura, né? Então... Aí teve que aprender online também. Aí teve que aprender o negócio do online, de fazer live, porque eu comecei... Eu não sei nem porquê que eu comecei. Eu fui entrar no Instagram por causa dos meus filhos. Você nem porquê que eu comecei. É, não, porque eu não tinha muita paciência para ir no Instagram, né? Eu gostava de ler e ver filme inteiro, né? Aí, na pandemia, um monte de filhos, adolescente, veio o Dark, a série, aí começou a ver junto para poder ficar comentando. A minha pandemia nem foi solitária, porque estava a minha mãe, os meus filhos todos, os namorados, estava assim um furdunço, e aí eu comecei a ver a live da Tereza Cristina, porque alguém me falou. Ah, a Tereza Cristina falou isso, falou aquilo. E eu sou amiga dela, mas eu não... Aí comecei a assistir, aí realmente era uma festa aquilo ali, porque ela... Primeiro que ela é uma grande pesquisadora, ela também é formada em letras, é uma pesquisadora de música popular assim, profunda, os programas dela ela fala de tudo, e aí apareciam as pessoas assim, de repente aparecia um cara na cama, era um super maestro, arranjador, aí falava mais alguma coisa, então era... Culturalmente era muito forte, era um longa, e tinha aquela coisinha do lado, que eram os comentários, aí você conhecia um monte de gente ali do lado. E quebrou padrões mesmo. Tanto é que fizeram o tal do Cristinder, porque foi uma coisa... várias pessoas se conheceram ali, começaram a namorar, enfim. E aí com isso eu tive também convite para algumas lives, né? E aí fui fazer o que era isso que as pessoas estavam fazendo. E aí você conheceu um grande amigo nosso que hoje vem, inclusive, prestigiar aqui no estúdio, se a produção depois puder fazer um take para a gente inserir aqui, que é o Júnior Marques. vocês fizeram o Em Casa dele, uma produção super bacana. E aí foi um... Além do contato com a Fernanda, foi um dos seus outros primeiros contatos com o Piauí Maranhão? Eu me lembro que dele, a gente ficou falando de umas coisas de comida, falei, vou aí comer isso, a gente ficou conversando disso. Eu sempre gostei muito de viajar, né? Eu morei na Bahia, em Salvador, quase um ano antes de fazer a novela, depois fiquei lá. Então, assim, mas não tinha vindo, já tinha ido a Recife, que minha mãe é pernambucana, não por causa dela, mas foi a Recife por causa de Maracatu, por causa do Ariano Suassuna, fui visitar ele algumas vezes. Então, mas a relação com o Tony foi por causa da live, que foi uma live muito interessante, gostosa. Ele falou, você vem para cá, vou te convidar para vir para cá. E eu fiquei esperando esse convite, né? Agora eu estou aqui. Aí, Júnior. Já, já a gente vai conversar no bastidor com ele. E aí a gente, quando eu consegui a passagem para cá, eu falei, ó, então vou ficar aí três semanas. E a gente programou uma coisa toda, a Fernanda programou uma série de coisas para a gente fazer. O que você vai levar daqui do Piauí? Bala de café. Não, mas um monte de coisa, mas um monte de coisa. Vou levar aquele cachorrinho magro também, que eu amo. Sabe aquele cachorrinho de magro? Vocês sabem, gente? Vocês estão com o cara que sabem, não. É aquele cachorrinho magro que é um senhor que faz. Onde é que você arrumou isso? Ah, lá em Cajunheiro da Praia. Está aí uma pauta boa para a gente. Corfo, vou levar. Corfo, dois corfos. Um é cenário, o outro eu vou levar porque eu amei, que eu quero usar. É, o que mais? Mas eu estou brilhando são coisas materiais. Deixa eu te dizer. Aqui a gente também usa cenários. Por exemplo, a gente está cansado de fazer as peças, né, Júnior? Fazer as peças. O meu especial que eu gravei esse ano com o Júnior, eu levei um presente que ele tinha me dado há quase 15 anos atrás que era um baú antigo que eu guardava ainda, guardo ainda com todo carinho. E a gente sai carregando as peças da casa da gente para poder montar a cenário. É, isso aí. Vamos lá. É, a vida, vida, vida. Ah, olha só. Está vendo? Está mentada. Por isso que ela está com essa conversa. É, beleza. Queria te agradecer imensamente e te dizer que o nosso Piauí e a nossa TV Assembleia está de portas abertas e já junto aqui porque já faz esse contato mesmo mais direto porque a gente não vai deixar você mais não. E eu fiz muito... Eu vou levar, sabe o quê? Principalmente, muitos amigos novos que eu fiz aqui. Então, a Rosário, a Adriana Márcia, a Verônica Damasceno que também trabalhou muito tempo em Parnaíba que hoje em dia é secretária de Cultura de Tutóia, Aranhão. Então, se já estou fazendo... Eu quero voltar para cá com a carangueja pronta, decorada, né? Porque, por enquanto, ainda estou no misto de leituras e coisas. Aquele moço que está sentado ali é coordenadora agora do teatro. É diretora ou coordenadora? Do teatro aqui de Timon que está inaugurando muito em breve agora. Quem sabe... Quando? Já não é pronto. A gente assina isso já. Mas estou levando, sabe o quê? Um carinho, um acolhimento que eu tive aqui no Piauí maravilhoso. E esse céu, e esse vento, e esse mar daqui que é uma coisa... Eu acho que está tudo meio misturado das pessoas com essa natureza exuberante que vocês têm aqui que é uma beleza. Tem um dia que parece três, né? Porque chove, aí faz arco-íris, aí faz sol, você fala, não, mas agora está... Aí você parece que já está outro dia, outro dia. Que bom, né? É uma maravilha isso. Muito obrigada mesmo. De sucesso para você. Volte sempre. Tá bom? Olha só, gente, essa edição do Cena Aberta fica por aqui, você já sabe, que tem a Cena Aberta toda sexta-feira às 9h30 da noite com reprise aos sábados e é claro que está no canal no YouTube também, então fica super fácil para você acompanhar aí as nossas edições e a gente se vê no próximo encontro. Até lá!